Fala, homo sapiens, aqui professor Francisco Anselmo do canal Biologia na Cabeça trazendo mais um vídeo para você. Mas antes de tudo, se você já é novo nesse meu canal já se inscreva nele, aqui embaixo inscreva-se, já dá um joinha antes de deixar rolar esse vídeo e clica no sininho para receber novos vídeos. E hoje então vamos ver quais as diferenças entre os hormônios insulina e glucagon. Onde eles são produzidos? Vamos começar por aqui. No pâncreas, nas ilhotas pancreáticas, antigas ilhotas de Langarhans. Você vai ver, aquele nome está desatualizado, esse é atualizado de vinte e poucos anos atrás, só isso. Bom, especificamente células alfa, é produzido o glucagon lá nas ilhotas pancreáticas e célula beta, que é a insulina que é produzida. E como atuam esses dois? É uma ação conjunta, antagônica, oposta, que eles atuam. Vamos ver, começar pela insulina então. Bom, imagina o seguinte, então aqui no sangue, ele tem muita glicose, tem glicose, CH12O6. Mas o que vai fazer a insulina com essa glicose no sangue? Ela vai promover a absorção dessa glicose. Para onde? Fígado, músculos esqueléticos, tecido adiposo, etc. Observem bem que ele vai tirar do sangue a glicose, colocar nesses órgãos e tecidos. E assim provoca o que? A diminuição da glicose no sangue, provocando então a hipoglicemia. Mas, mas, acontece que o glucagon vai fazer o que com aquela falta de glicose lá no sangue que a insulina promoveu? Bom, ele vai atuar lá no fígado. E no fígado ele vai quebrar as grandes, enormes moléculas de glicogênio e moléculas menores, as unidades que é a glicose. E repondo o que? A pouca glicose que está lá no sangue, que ficou no sangue. E esse processo é chamado de, ou chamado melhor, de gliconeogênese. E essa gliconeogênese, então tem aqui o glicogênio, repara aqui, lá no fígado, glicose ligada a glicose, ligada a glicose, ligada a glicose. Muitas, 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 muitas. Tá, aí o seu glucagon, ele vai quebrar aqui ó, pá, aqui ó, pá, e aqui, pá, e aqui ó, pá. Aí ele vai abastecer esses glicogênios que compõem a glicose, vai abastecer o sangue com essa glicose, certo? Aí ele vai promover a hiperglicemia, ou seja, o aumento de muita glicose no sangue. E o biomacete? Tem biomacete? Tem! O pessoal tá gostando? Muito bem, vão botando comentários. Quero biomacete disso, daquele, aí vai me incentivar com essas perguntas, com esse desejo a fazer muito mais vídeo para vocês. E, vamos lá, célula alfa. Como é que eu vou saber qual hormônio a célula alfa, ela vai produzir, secretar? Glucagon, olha o L, L de alfa, L de glucagon, ok? E aí, então, o que vai para a célula aberta? Insulina. Então, pega o L, o L do alfa, segunda letra do alfa, L do glucagon, segunda letra, casou, casou, aqui ó, aqui ó, é glucagon. Aí a insulina, aquele A da insulina, o último A da palavra insulina, que é o A, né, olha a redundância só, né, e o beta que tem o A, última letra fica a insulina. Vamos ao resumo da novela? Vamos lá, então. Primeiro lugar, a gente se alimenta, e o que acontece com o resultado dos alimentos ricos em carboidratos? Vai tornar que, ó, cadê a minha coisinha aqui, ó, alta taxa de glicose. O que que vai fazer? Vai inibir o quê? Célula alfa, glucagon não vai ser produzido, mas vai estimular as células beta a produzir quem, quem, quem? A insulina. E aí, essa insulina sai do pâncreas, e lá no fígado, o fígado, o, vai fazer o fígado absorver a glicose, e vai armazenar na forma de glicogênio. Então, vai lá, glicose, vamos pro fígado. E lá no fígado, vai ter as ligações, o ponto de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, vai formar as moléculas de glicogênio. Aí, num terceiro momento, o que que aconteceu? A insulina pegou tudo que tinha de glicose, lá no sangue, pra formar glicogênio, trouxe pra cá, e aí, 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 houve uma baixa de glicose. E essa baixa de glicose vai impedir, vai inibir, certo? As células beta de produzir mais insulina. Mas vai estimular quem? As células alfa a produzir o quê? É, glucagon, que vai pegar lá no fígado, as moléculas de glicogênio, vai quebrar pra liberar a glicose, pra aumentar o índice de glicose, a glicemia, no sangue. Certo, pessoal? E aí, forma um ciclo. E agradeço a você que chegou até aqui, nesse meu vídeo. Te aguardo em outros vídeos, outras vídeo-aulas e outros biovlogs. E aguarde meu, a minha fanpage repaginada lá no Facebook, no mesmo nome do canal. Biologia na cabeça, com muitas novidades. Não vou falar nada aqui de novidade, mas vá lá que você vai ver quais as novidades. E não esquece de me seguir lá no Facebook, hein? Vamos curtir Facebook, seguidores, seguidores, seguidores. Vamos me seguir que vai vir muita coisa boa lá na fanpage do meu canal, Belangeu a Cabeça, no Facebook. E agradeço, então, mais uma vez e fui!